Olá pessoal, Portugal esquerdou de vez, vão cancelar o melhor programa para conseguir residência por investimento da Europa. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com a abertura de empresas offshore, conseguir uma residência em outro país, residência fiscal, segunda cidadania, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre Portugal. Pessoal que acompanha o meu canal aí sabe que eu não sou muito fã de um país que tem um governo socialista e eles têm uma tendência socialista por cultura mesmo. Portugal é um lugar que realmente eu jamais iria morar. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Primeiro eu vou dar assim uma introdução, porque o Golden Visa, o Golden Visa é um visto de residência que é que é concedido para um investidor, certo? Que investe, por exemplo, em um imóvel entre 500 e 1 milhão de euros. Seria 500 se você vai colocar ele para alugar, por exemplo, ou 1 milhão de euros se você vai residir no imóvel. E você é concedido uma permissão de residência para você, para você morar em Portugal, se você quiser, e depois de 5 anos pedir a cidadania. Ou, o que é mais legal e o que era sensacional, era uma coisa até liberal realmente, você não precisar morar lá, você visitar Portugal somente 7 dias por ano e ter a residência de Portugal e avançar até a cidadania. Isso era o sensacional, certo? Só que daí eles não conseguiam te cobrar as taxas que eles querem cobrar, os impostos que eles querem cobrar, como é nos vistos D2 e D7, que eles obrigam você a morar no país por mais de 6 meses. O que faz com que você tenha que pagar os impostos socialistas daquele local. É claro que ainda tem o residente não habitual, que dá uma melhoradinha aí por 10 anos, mas você caiu no sistema da seguridade social deles, né? Na previdência social você está ferrado. Então, por isso que eu não indico mais Portugal. Eu não indico mais Portugal. Pode o pessoal ficar dizendo, ah, mas é legal, o país não tem violência, etc. Mas você caiu no sistema, você caiu no sistema socialista que só quer tirar dinheiro de você, certo? Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês rapidamente para mostrar aqui o que aconteceu. Fim dos vistos Gold está a ser estudado pelo governo, a não ser Costa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda não acabou, tá? Se você ainda quer investir num imóvel, colocar para alugar no Airbnb, por exemplo, na faixa de 500 mil euros, tá? E não quer morar em Portugal, não quer pagar os impostos malucos de lá, você vai lá e fica 7 dias por ano nesse imóvel e deixa o restante para alugar. Claro que os impostos em cima desse imóvel, da renda desse imóvel, você vai pagar. Mas os impostos que você paga da sua pessoa física e das suas empresas no restante do mundo, você não tem que pagar para Portugal, diferente da pessoa que mora em Portugal, que tem que pagar em cima da renda mundial, certo? Então, se você ainda quer fazer esse visto, ainda é tempo. Vamos dar uma olhada aqui. O programa provavelmente já cumpriu a função que tinha que cumprir e que neste momento não se justifica mais manter, eles querem dinheiro, pessoal, tá? Vamos abaixar aqui. Primeiro-ministro afirmou que, afirmou esta quarta-feira, que o governo está a avaliar a continuidade do regime de vistos Gold para obtenção de autorização de residência em Portugal, admitindo que poderá não se justificar mais a sua manutenção. Antônio Costa falava aos jornalistas no final de uma visita de quase duas horas à zona de exposições de Web Summit, na Feira Industrial de Lisboa, depois de ter sido questionado sobre o regime fiscal especial destinado aos chamados nômades digitais. Agora eles querem pegar os nômades digitais. O primeiro-ministro defendeu a continuidade da política de atratividade de investidores em Portugal, que era o que eles estavam fazendo. O mercado imobiliário de Portugal valorizou bastante muitos investidores da Europa toda, dos Estados Unidos, Canadá, de diversos países investiram em Portugal, tá? Sobretudo na área tecnológica, que você pode fazer na área tecnológica esses investimentos, mas fez uma distinção em relação ao regime dos vistos Gold em que se obtém autorização de residência no país na sequência, por exemplo, da compra de um imóvel de elevado valor. Vamos lá. Há programas que nós estamos, neste momento, a reavaliar, e um deles é o do vistos Gold, que provavelmente já cumpriu a função que tinha que cumprir e que, neste momento, não se justifica mais manter, declarou o líder do Executivo, tendo ao seu lado o ministro da Economia, Antônio Costa e Silva. Fim do visto Gold, ainda sem data marcada pelo governo. Então, quem falar que já acabou também está mentindo, tá, pessoal? Tem gente fazendo comentário no canal dizendo que não acabou ainda, que já acabou, quer dizer. Perante os jornalistas, o primeiro-ministro não apontou ainda um calendário concreto para o possível fim dos vistos Gold, uma medida que tem sido reivindicada pela esquerda política, principalmente pelo bloco de esquerda, que considera esse regime um fator de agravamento dos preços de habitação e fonte de problemas de justiça por suspeitas de lavagem de dinheiro. Pessoal, traz dinheiro pra caramba pra Portugal, traz investidores. Quando se está a avaliar, colocam-se todas as hipóteses. Depois de se completar a avaliação, então toma-se as decisões. E as hipóteses tornam-se as decisões. Parece Dilma falando. Neste momento, estamos a avaliar se os vistos Gold fazem sentido, mas há outros regimes que continuam a fazer sentido, disse Antônio Costa, dando como exemplo o programa Regressar. É, regressando mesmo. Esse é um programa em que damos apoio generoso em matéria fiscal para que os portugueses que tiverem de emigrar, regresse ao país. É, pessoal. E tem brasileiro, e tem brasileiro querendo ir morar em Portugal, querendo fugir do Lula e morar em Portugal. Portugal, pessoal, tem diversos outros países, tem diversos outros países, não precisa ir pra essa porcaria aqui, tá? Tem diversos outros países pra você migrar, tá? Até mesmo os Estados Unidos, tá? A gente faz... Quer dizer, assim, ó, eu ajudo vocês a ir pra Portugal. Quer ir pra Portugal? Eu indico lá um advogado, você vai lá com o D2, D7, quer investir no imóvel em Portugal pra ganhar dinheiro nas praias de Portugal ou então na cidade, ganhar ali, fazer o Airbnb ou ir morar lá. Assim, ir morar lá, eu acho que você vai pagar muito imposto na sua vida. Eu não aconselho, mas se você quiser ganhar dinheiro indo, alugando esse imóvel, e aí você vai lá, passa sete dias por ano e vai pra um caminho da cidadania depois de cinco, seis anos, beleza. Corra, quem dá tempo. Vem e faz a nossa consultoria. Agora, pessoal, tem tanto país pra vocês morarem, por exemplo, os Estados Unidos, tem o Panamá, tá? Tem o Paraguai, tem o Uruguai, tem até o Chile, pessoal, que não esquerdou dessa forma, tá? Eu tenho várias informações de pessoas que estão dizendo que o Chile vai virar de lado, vai expulsar os comunistas do poder, tá? Então, assim, ó, se vocês querem aprender esse tipo de estratégia, de informação, tem um link aqui do Vidas Sem Impostos, do nosso curso, que explica bem direitinho esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de... visto gold, de compra de imóveis, que você vai pegar a residência e depois a cidadania. Aqui estão os módulos tudo direitinho, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, anotem aí, tá? Eu vou botar muito mais aulas nisso aqui, porque eu quero que os brasileiros comecem a aprender sobre internacionalização. Até porque eu não sou bonzinho, não, tá? Porque quanto mais vocês aprendem, mais vocês me procuram pra consultoria, mais eu ganho dinheiro fazendo os processos de vocês, vocês vão ficar felizes de mudar pro Uruguai, de mudar pro Panamá, eu ajudo vocês, vocês ficam felizes, eu também fico feliz. Então, quanto mais eu colocar aqui, de informação, tá? Vocês também vão aprender mais, e eu quero fazer isso, entendeu? Porque eu acho um absurdo o que essa esquerda tá fazendo na Europa, tá? E pode ter certeza, o que tá acontecendo com Portugal é pressão da França, da Alemanha, agora a Itália tá seguindo outro momento aí, mas eu acho que o único país ainda que dá pra migrar na Europa é a Irlanda, porque o resto tá esquerdando, tá esquerdando, Reino Unido, tá, mas o custo é muito alto, as leis ali são, são, pegadinhas ali, tem que analisar bem. Agora, Portugal, pessoal, desistam, tá, desistam, vem aqui no vidasemimpostos.com.br, compre o curso, você vai aprender estratégias pra você se internacionalizar, seja abrindo uma empresa, abrindo uma empresa patrimonial no exterior, é fazendo investimentos em imóveis, fazendo investimentos via fundos de investimento, trust, fazendo uma estratégia pra você ter uma segunda, uma residência só, por exemplo, pra você guardar no bolso, por exemplo, olha só, eu tenho a residência aqui do Panamá, mas eu também tenho a residência do Uruguai, isso é um plano B de residência, você pegar uma segunda cidadania aqui, a segunda cidadania portuguesa é boa, pessoal, a segunda cidadania italiana é boa também, mas tem outras, você pode pegar a segunda cidadania no Paraguai, a segunda cidadania aqui no Panamá, então são estratégias que vocês vão aprender no curso Vidas Sem Impostos no site vidasemimpostos.com.br, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, eu fico louco com esse negócio de esquerda, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, passe para os amigos de vocês que estão querendo ir para Portugal, passem isso, agora, se o pessoal está querendo comprar um imóvel ainda para conseguir, depois da cidadania, ainda vale a pena, para botar para alugar, porque tem muita gente indo para lá e faz férias, lá ainda ganha dinheiro, os imóveis estão ficando mais valorizados, agora, com relação ao resto pessoal, é esquerda lá, tá? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, sigam o canal, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho